Fala galera, quem tô falando aqui é o Phoenix Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês e galera dessa vez aqui trazendo um vídeo novo e bom galera dessa vez aqui trazendo um vídeo quanto não esperado mais sobre uma coisa que eu queria falar pra vocês que era sobre o que? Que era sobre Star Wars, sim, o novo Star Wars, o Despertar na Força, galera quando eu vi o trailer eu achei muito show, tá ligado? O que eu... deixa eu sair daqui da TV senão vocês não vão conseguir me ouvir muito O que eu gostei do Star Wars foi quando ele fala assim ó, eu vou terminar o que você começou, quando o Kyran ele fala assim ó, que o Darth Vader lá morreu e ele fala assim ó, eu vou continuar que você não conseguiu fazer, sabe? Eu pensei assim, ué, pode ser o Luke esse Kyran aí né, porque eu não vi muito no trailer o Luke, só vi ele falando assim ó, meu pai tem a força, eu tenho a força, eu tenho... Como dizer, minha irmã tem a força e ela falando que meu cachorro tem a força, que aquele lá tem a força Daí eu fico pensando assim, não sei, daí ainda tô em dúvida e eu vou assistir o filme e vou assistir o filme e vou ver como é que vai ser o filme né Pra ver como é que vai ser né E hoje vai ter vídeo, hoje eu acho que não vai ter vídeo de gameplay mas eu acho que vai ter um vídeo cartons Se hoje tiver um vídeo cartons, amanhã só vai ter vlog, eu acho Que amanhã é dia... hoje é dia 20 né, falta 3 dias aí pro final, o canal vem pros vlogs E se encher de vlogs no canal, os vlogs vão parar por um bom tempo Se pelo menos vir 25 vídeos de vlogs, tiver 25 vídeos de vlogs na playlist, vai parar, ok? Então eu dou 5 estrelas aí pro filme, nem vendo o filme eu já dou 5 estrelas, tá ligado? Já dou 5 estrelas Se me surpreender, dou 10 Eu não gostei muito do protagonista, não por racismo, tá galera Não é nada por... ah o cara é negro e você não gosta Não É que eu queria que o Luke continuasse Que parece que ele só teve muito pouco episódio com ele, tá ligado? Não teve muito mostrando aquilo lá dele, mostrando... Tinha que mostrar um pouco mais, tá ligado? É, mas eu acho que eu vou concordar uma coisa que Eu fico meio chato, 4 episódios seguidos de uma hora com só o Luke E... e só 3 episódios... e acho que é só 2 episódios com Darth Vader, se eu não lembro Não, tempo aí tá falando de errado É, ia ficar meio chato, por isso que fizeram 3 episódios com o Anakin e 3 episódios com o Luke Agora vem o novo... Tem o novo protagonista e a patro... e a protagonista, né? A luta que eu vou gostar de ver é o cara lá, o cara... Eu não me lembro, eu não sei o cara, o nome do cara Se eu falar o cara é negro, o cara é meio estranho falar isso Mas nada de assisto, não tá, galera? Daí porque ele tem lá... Puxa... E fica bem local Então... Eu não vou gravar porque eu não vou fazer merda Não vou dar spoiler Então... lá, né? Então vem dos gamers, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.